Quem depende do transporte por aplicativo já está acostumado com os cancelamentos. A sensação é de ódio, né? Porque às vezes a gente quer chegar num local rápido e não pode, porque cancelou, né? Sem justificativa, é horrível. Justificativa, horrível. Porque a gente chega num lugar atrasado, às vezes a gente vai pro trabalho, né? Ou pra festa, e aí a gente chega atrasado. Não consegue pegar. Não. E haja paciência na hora de chamar um carro por aplicativo. Às vezes cancela duas, três vezes, é muito. Mas tem dia que a gente dá sorte. Naquele aqui eu dei sorte hoje. Às vezes falta dois, três minutos, pega e cancela. Qual que é a sensação que fica? Bastante com raiva, né? Chateada, né? Com certeza. Muita gente nem faz ideia do que se passa na cabeça do motorista que cancela as viagens. O Arthur, que é comediante, começou a gravar vídeos pra internet e matou a curiosidade de quem tem essa dúvida. Meu amigo, se você for andando pra trás, igual o Michael Jackson, como o Alck, você chega lá em dois minutos. Vou nada, rapaz. Do jeito que meu carro já tá caindo os pedaços. Vai que eles tiram as peças todinhas, vai vender pra eles. Ah, nem vai vir com os pés todos cheios de areia, que jogou beat tênis, jogou futebol. Não. Aí depois eu falo, não tem um viagem, um viagem pra gente trabalhar. Os vídeos logo viralizaram nas redes sociais. E o Arthur conta como surgiu a ideia. Eu tava conversando com alguns Ubers, né? Como é que é a rotina de Uber e tal, que eu converso pra caramba, né? E eu falo, rapaz, é bom, mas às vezes eu vou no Maris, tenho vontade de tomar um, né? E não pode tomar. Às vezes eu vou ali no Tatico do Garavelo, o cara coloca sete sacolas pra mim pra levar. Eu falei, rapaz, isso aqui dá uma comédia. Dá pra fazer um vídeo falando de cada bairro de uma forma cômica. Sempre respeitando também todo mundo. E eu acho que vai ficar engraçado. E aí, graças a Deus, o trem explodiu aí. E durante os vídeos feitos pelo Arthur, muita gente deve se perguntar, mas de onde vem tanto conhecimento? Porque nos vídeos, o Arthur fala com detalhes da vida e do dia a dia do motorista por aplicativo. Esse conhecimento, na verdade, vem justamente de usar esse tipo de serviço. O Arthur conversa demais. E ele não perde a oportunidade de fazer uma pergunta quando tá andando com o motorista, né Arthur? É, ué. Ô, moro ali pertinho do Buriti, viu? Pertinho onde? Ali no Mar do Germano. É perto? É, pô, tranquilo. É mais ou menos isso que ele faz quando pega o motorista por aplicativo. No centro? Viz. Depois vem com aquela sacolã cheia de mercadoria. Vai que entra um ambulante que saiu do leixão e quer vender um lápis aqui pra mim. Não, vou não. Brincadeiras à parte, o cancelamento de viagens por motoristas de APP é um assunto extremamente sério. Tanto é que já virou motivo de investigação pela Secretaria Nacional do Consumidor em Brasília. O motorista que cancela várias viagens sem um motivo considerável pode ser, inclusive, expulso da plataforma. Marcos é motorista por aplicativo e diz que nem todos os motoristas cancelam corridas e que o cancelamento depende de cada situação. Uma das corridas preferidas de qualquer motorista por aplicativo é pro aeroporto de Goiânia, que é distante e dá um bom dinheiro. Mas nem isso agrada o personagem criado pelo Arthur. Pro aeroporto com seis pessoas, meu amigo, tu é doido. E eu vou dirigir como? Fora do carro? Eu sempre falo. Eu tento trabalhar, mas não tem corrida?